It's beautiful tonight Eu vou trazer aqui Eu garanto que muitos de vocês nem viram Eu acho que nem sabem que arma é Não pode dar reload, então beleza Mano, eu acho que muitos de vocês nem sabem Que arma, Strider, que diabo de arma é essa aí Mano, eu tô trazendo hoje No reload com a M4A1S Vitoriosa, cara, essa arma aqui você consegue Ela, eu acho que poucas pessoas No classfire a L tem, você só conseguiria Ela, cara, através lá do campeonato Interescolar que teve Ela é como uma premiação, tá ligado Que quase não sai aqui, mas enfim Não posso dar reload, beleza Vai de anacona mesmo Mas enfim, cara Você conseguisse aqui na premiação Lá do campeonato Interescolar, então mano, poucas pessoas Tem, tá ligado, poucas pessoas tem ela E eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês Por incrível que pareça, ela não é uma VIP Muita gente tava pensando que ela é uma VIP, cara, ela não é uma VIP Tá, tá, poxa Tomei essa doce do capeta aí que atira Cão, mano, ela não é VIP Mas por incrível que pareça Ela tem o mesmo reload da Ciborgue Cês tão vendo que eu tô me atrapalhando todinho Eu vou falar, eu tomo uma bala Eu paro de falar Tá sendo um doente Mas enfim Cês já me perdoem aí por isso Vou pegar esses dois moleques aqui Beleza, muito obrigado pelo que eu parceria Volte sempre Enfim, cara Ela não é VIP Mas ela tem o mesmo reload E mesmo tudo de uma Ciborgue, tá ligado Ela só não Ela só não é VIP É, eu ia falar alguma coisa E terminei esquecendo Aí pra completar Eu falei que ela só não é VIP E desce o dedão Ih, cara Outra coisa também que ela tem característica de VIP Ela quando cai no show Ela não dropa Ou seja Isso é uma VIP Camuflada É simples Então, meu parceiro Muito obrigado pelo que eu volte sempre Cadê? Morre Aí, meu parceiro Muito obrigado pelo que eu volte sempre Mano Não, não, não Pode dar E agora? Agora lascou Deu merda Meu, beleza Ah, mano De faca eu garanto Que eu não dou reload não, filho E rapaziada Nesse vídeo Eu tenho alguns avisos pra dar aqui também Eu acho que vocês vão gostar, cara Eu acho que muitos de vocês Já estão sabendo aí Que eu vou estar na CF Stars, mano Pra quem não sabe CF Stars vai ser um Um negócio que vai acontecer aí em novembro, cara Vai ser um Um dos maiores eventos de crossfire, tá ligado Vai reunir a equipe Da Eu não sei se é China ou Japão Vem nego da Da Espanha Mano Vem nego de várias CFs pra jogar aqui Vai ser o mundial aqui Que vai acontecer no Brasil Mano Vai ser muito top E eu vou estar lá Eu já aviso a vocês Que eu vou estar todos os dias, cara A gente vai aí por conta das 8 Tudo bancado Cara, eu tô muito nervoso Eu já falei Quem Que tá confirmado até agora Se eu não me engano É o Iron O Nuka A Mia A Elisa Se eu não me engano Eu não sei E cara, eu já Eu tava conversando com o Iron E com o Nuka, mano Ai, meu Deus Enquanto tem esses negócios Eu fico com o coração na mão, tá ligado Porque, velho Eu sou um cara muito nervoso É tanto que no No último Como que diz Evento que eu fui, cara Que foi o CF 2.0 O lançamento do CF 2.0 A galera viu, mano Mano Eu lá no CF 2.0 Não tava jogando nada Porque eu sou um cara Que meio psicológico É uma merda, tá ligado Qualquer negocinho Assim Mais sério Eu já fico tenso Já não consigo fazer mais nada E não é só em questão De jogabilidade lá De ter que jogar Ah, vai se preocupar com o jogo Mas, mano Sei lá Tipo, eu acho que é a primeira vez Que eu vou encontrar a galera Que é Meus inscritos, tá ligado Meus inscritos Eu vou Pô, velho Esse moleque tá aqui Eu não vou falar não Não, não dá reload Não dá reload E pera Pera que eu me perdi No que eu tava falando Por isso que é ruim O cara jogar E ficar comentando Ao mesmo tempo Então, mano Vai ser a primeira vez Que eu vou Vai ser um negócio assim, tá ligado Que eu vou me contar Com meus inscritos Eu não sei Como é que vai ser Minhas reações lá Esse moleque Ia tomar um drop Só que ele não tomou Eu não sei Como vai ser Minhas reações lá Tipo, quando o moleque Vier falar Ei, inscritos Mano, vamos Sei lá O moleque Vier bater um papo comigo Vier falar que é inscritos Cara, eu já fui abordado Uma vez só Eu acho que foi na escola Mas, velho Eu não sei o que eu vou fazer Então, velho Se tu for me abordar E eu não souber o que falar Ficar feito um doente Olhando pra tua cara, mano Relaxa É porque eu tô nervoso E é a primeira vez Que tá acontecendo isso comigo, tá? Mas, velho Eu vou estar lá presente E, cara Eu tô muito feliz É a segunda vez Que eu vou viajar De avião, meu parça Só vai Só vai, meu parça E agora tá bom Vamos focar Já deu os avisos Que eu queria Sim, outro aviso É, rapidão É Vocês viram que Eu fiquei uma semana Se eu não me engano Sem postar vídeos Porque, rapaziada Tá muito corrido Meus tempos, cara É, essa semana No caso Vai ser a semana do Enem Se você tiver assistido Na semana do Enem É essa semana Enfim Eu buguei aqui Mas, mano Essa semana Eu vou fazer Enem Cara, eu tô muito Preocupado Eu tô tenso Tô nervoso Tô numa semana que Eu tô sem acertar Fazer nada É tanto que Eu nem ia fazer esse vídeo, cara Fala a verdade Eu nem ia fazer esse vídeo Só que eu vi Ah, mano O canal já tá sem vídeo Há um bom tempo Eu não vou deixar a galera Tipo, mais um dia Sem vídeo não, tá ligado? Então eu falei Ah, mano Eu vou ver o que é que eu posso fazer E por isso que eu tô trazendo esse vídeo Mas eu nem ia trazer, rapaziada Então me desculpe Qualquer bosta aí E sim Atualização A segunda parte da atualização Tá logo vindo aí É rápido Eu acho que Cadê esse moleque? O moleque me driblou O moleque fez estilo Ronaldinho Gaúcho aqui Meu parça Pera aí, meu parça Muito obrigado Agora vem Dá uma calma Puts, mano Eu pensei que eu tinha dado Um jump nesse moleque Mas enfim, cara A segunda parte da atualização Tá chegando aí Eu vou fazer a vida De todas as armas Pelo menos tentar, né? Então eu acho que Velho Não me cobrem essa semana Por vídeo Porque por causa que tem o Enem Os bagulho tudo Cara, eu tô Essa gameplay tá uma bosta, mano Eu tô falando Tipo, do nada Aí eu paro de falar E não comento assunto Com o assunto Vem, meu parceria Ah, não Sai desse respaldo Desgraça Moleque, mano Esse respaldo É o mais bosta que tem Você nasce lá no Na bunda do mapa, mano Beleza Já pega Muito obrigado Pelo que passei Ele volta e sempre Muito obrigado Ah, não, cara Ah, não, cara Ah, não, cara Aqui, muito obrigado Pelo que volte sempre Cara, essa M4 É muito top, mano Muito top Serão Apesar É uma VIP praticamente Tá ligado É uma VIP Só não tem o símbolo de VIP Então, cara Você que joga Tem M4 Um espreendedor aí É a mesma É a mesma coisa Praticamente Ih, pina Pina, pina e strói Tem nego costa Tem nego costa Não, tinha nego Dentro de mim Não, era nem costa Porque o moleque ali Pô Toma, meu parceiro Muito obrigado Pelo que volte sempre Não Ah, véi Só o dedão Que ela O dedão Olha as gaguejadas Que eu tô dando Só o dedão dela Que é muito estranho Tá ligado Volta, meu pássaro Ah, ele não voltou Então tá, mano Relaxa Eu vou pro outro lado Toma Toma esse jump Não foi o meu Que de um jump Tá ligado Sempre tem nego aqui Sempre tem nego aqui E, véi Eu acho que era Todos esses avisos aí Que eu tinha pra dar Tô ansioso pra Cara, eu queria muito Ganhar aquela WM Metal Liquido lá, mano Meu Deus do céu, cara Aquela WM Que vai vir na segunda parte Da atualização é muito top Muito top mesmo Eu queria muito ganhar ela Mas do jeito que eu tô azarado Ultimamente Eu não sei se eu vou ganhar E tá bom, cara Eu acho que eu já dei Todos os meus avisos Vamos lá Agora eu vou focar aqui Agora eu vou focar aqui Meu parceiro, muito obrigado Pelo que volta sempre Faltam um minuto aí De gameplay Já vou dar aquele pulinho aqui, ó Não Desgraçado Desgraçado Cagão da misera Eu vou dar pulando aqui Vai ter um lado novo Não tinha ninguém Agora o povo mata ele, né Tá vendo a coronhada? Sim, mano Esqueci de falar a vocês Ela também dá coronhada, mano Ou seja É uma ciborgue, véi É uma ciborgue Enfeitada E com outro nome Pra dizer que não é uma ciborgue Tem nego costa Pinotu... Ih, meu parceiro Pinotu tudo Faz isso não, meu parceiro Ah, eu vou matar um de coronhada Vou matar um de coronhada Pra ficar bonito Eu falei o que, meu parceiro Que eu ia matar um de coronhada E ela vara 100% também Esse é outro detalhe Era pra eu ter matado de coronhada Agora também, né Ela vara 100% Esse é outro detalhe dela Já segura o spray Segura o spray Nice Cadê o moleque? Sempre tem um moleque aqui, cara Aí quando eu tô querendo combar Não tem moleque ali Então tá Não, não, não Na faca não, parça Não faz isso comigo não, véi Esse cara não tem dó não, mano Só vai pro moleque Matou na faca, é nóis Ah, não Esse cara me pegou o boleiro Me pegou lá do outro lado do mapa, moleque Acerta o double jump Não tô conseguindo acertar o double jump Muito obrigado pelo que volte sempre Ah, não Tirou meu capacete Mas eu lhe mato Meu parceiro Tem um aqui Ai Olha o cara que nasce Falou nada Mas, rapaziada Gameplayzinha Tá chegando no final aí, cara Desculpa esse tempo sem vídeo É como eu falei a vocês Tá tensa A situação aqui Eu tô resolvendo também Os bagulhos da camisa do canal Como muitos de vocês sabem Eu tô Tô pretendendo fazer as camisas do canal Tô pretendendo Não, eu vou fazer, tá ligado Eu tava resolvendo essa semana Os bagulhos disso E, mano Tá tenso Tá tenso Mas logo, logo passa, mano Logo, logo Tudo volta ao normal E é isso, véi Eu vou fazer vídeo das armas Da segunda parte da atualização Pode ficar tranquilo E é nóis, rapaziada Deixa teu like Teu favorito aí Se tu gostou Eu já ia esquecer de pedir isso, tá ligado É nóis Muito obrigado Curta minha página no Facebook Lá eu tô postando várias coisas Inclusive código de zp Então, véi Curte lá No meu Twitter também Eu tô voltando a usar Twitter Eu nunca tinha usado aquilo Mas eu tô começando a usar É isso, rapaziada Falou Fui, até mais Valeu